Temos vídeos todos os dias, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades das novelas. Henrique diz a Elou que está apaixonado por Gleice. Peniton leva Poliana ao hospital onde a menina é internada em estado grave. Débora e Afonso fazem um enxoval para o bebê. No hospital, familiares e amigos de Poliana aguardam apreensivos por notícias na sala de espera. Peniton descobre que Esther atacou Poliana. Arlete enfrenta Falcão e pede que ele coopere com os projetos da comunidade. A polícia aparece no bar toca-toca e encontra o esconderijo. Brenda vai até o encontro com o mosquito, mas as coisas não saem conforme ele esperava. Preocupado com as atitudes de Esther, Peniton descobre seu paradeiro e vai buscá-la na casa de Sérgio. Luisa diz a Poliana que talvez a menina não consiga mais andar devido ao acidente. A polícia está na casa de Sérgio. A polícia está na casa de Sérgio. A polícia está na casa de Sérgio.